Uma esfera condutora possui densidade superficial de carga uniforme de 5 microcoulombs por metro quadrado. Determine a carga existente nessa esfera, sabendo que seu raio é 50 centímetros e adote π como 3,14. Então, eu já separei os dados aqui. A minha densidade superficial de carga é 5 microcoulombs, ou seja, é menos 5 vezes 10⁻⁶, lembrando que micro é a mesma coisa que 10⁻⁶. Eu quero saber a carga. O raio é 50 centímetros, vamos trabalhar em metros, 50 vezes 10⁻², ou 0,5 metros, o que vocês preferirem. Os dois estão corretos. E π é 3,14. Então, o que significa fisicamente a densidade superficial de carga, pessoal? Significa, se a gente tem uma esfera condutora, se você vai acrescentando elétrons nessa esfera, esses elétrons vão se distribuir uniformemente por toda a superfície do corpo. Isso é uma esfera 3D, tridimensional. Então, tem a parte da frente, tem a parte de trás. Então, ela é tridimensional, não é uma circunferência. Então, essa carga, por a esfera ser condutora, vai se distribuir igualmente por toda a superfície do corpo. Então, a densidade superficial de carga, nada mais é do que a carga dividida pela área superficial do corpo. Qual é a área superficial de uma esfera? Pessoal, a área superficial de uma esfera é 4 vezes πr². Então, se você pegar uma esfera e abrir e planificar, você teria essa área. Então, agora a gente quer saber a carga. Vamos colocar a carga em evidência e vamos passar esse 4πr², multiplicando a densidade linear, a densidade superficial de cargas. Então, eu vou ficar com 4 vezes 3,14, vezes o raio. Não pode esquecer de elevá-lo ao quadrado, né? 50 vezes 10⁻² ao quadrado, vezes o σ, que é menos 5 vezes 10⁻⁶. Então, a dica que eu dou aqui é, primeiro trabalha com os números, né? E depois trabalha com as potências de 10, né? Eu sempre faço isso, facilita bastante. Então, 50 vezes 50, então isso vai dar 2.500. 2.500 vezes 10⁻² ao quadrado, vai dar menos 4, vezes 5, vezes 10⁻⁶. Agora, vamos multiplicar todos os números, né? Todos os valores aqui à frente das potências e depois vamos trabalhar as potências. Então, 4 vezes 3,14, vezes 2.500, vezes 5, isso vai dar... Não esqueci aqui o sinal negativo. Isso vai dar 157.000. E agora sim, vamos trabalhar com as potências de 10. Aqui a gente tem menos 4, mais menos 6, menos 10. Deixar o resultado dessa forma não é interessante, então vamos trabalhar aí com notação científica, já que é um número bem pequenininho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas à esquerda. 1,57 vezes 10, então, a menos 5 coulombs, né? Então, 1,57 vezes 10⁻⁵, ou então, se você preferir, 15,7 vezes 10⁻⁶ coulombs, que é a mesma coisa que 15,7 microcoulombs. Bacana?